A retomada dos investimentos japoneses no Brasil é o grande foco da 16ª reunião do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão. O evento, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, Sistema FIENG e a Federação das Organizações Econômicas do Japão, tem o objetivo de discutir relações econômicas e possibilidades de negócios entre os dois países. Durante a solenidade de abertura, o governador Antônio Anastasia lembrou da histórica parceria econômica entre Japão e Minas Gerais, iniciada na década de 1950 com a instalação da siderurgia no Vale do Aço. É verdade que nos anos 70 e 80, e mesmo antes disso, na década de 50, houve um investimento japonês muito expressivo no Brasil, inclusive em Minas Gerais. Mas nós todos sabemos que a economia japonesa passou, em meados da década de 80 e 90, a ter uma completa modificação do seu perfil. O Japão teve uma grande queda no seu índice de crescimento econômico nesse período. E está nesse exato momento, com o novo primeiro-ministro, retomando um pouco os investimentos e retomando o seu desenvolvimento econômico. Então, cada vez mais, nós temos a possibilidade de acertar as relações. Mas mesmo assim, ainda com o crescimento econômico japonês não tendo sido tão sólido nas décadas passadas, nós tivemos investimentos importantes. Eu citava pouco no meu discurso, só nos últimos dois anos aqui em Minas Gerais, a inauguração da grande fábrica da Sumitomo, em Gessiaba, como também a fábrica da Panasonic, em Estrema. E é claro que outras negociações com o Japão sempre estão em curso. A Anastasia lembrou ainda que, nos últimos anos, Minas atraiu grandes investimentos japoneses, como a fábrica da Sumitomo, em Gessiaba, e a planta industrial da Panasonic, em Estrema. A Anastasia falou sobre novos investimentos asiáticos em Minas. Há um esforço muito grande, não só em relação à China, mas todas as nações que possam investir. Na China mesmo, nós estaremos inaugurando, até o final deste ano, a maior fábrica, uma das maiores fábricas chinesas de equipamentos pesados, de máquinas grandes, a XCMG, está inaugurando em Pouso Alegre, uma fábrica muito grande. Vai fabricar grandes caminhões para obra, mineração, etc. Isso é muito positivo. E outros investimentos que nós temos de ter, não só na mineração, mas, volta a dizer, a insistência de termos valor agregado aos nossos produtos. Então, todo esforço é feito nesse sentido, para identificar, quer no Japão, quer na China, quer na Coreia, quer nos Estados Unidos, quer na Alemanha, nações que possam investir no Estado.